Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender o backslide de front em quarter É isso aí galera, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando Além de ser para o meu canal do Youtube, eu estou postando ele no IGTV também Então se você é novo aqui no Instagram, está me vendo agora, não deixa de me seguir E se você está assistindo pelo Youtube e é novo, não deixa de se inscrever no meu canal E deixar o seu like que é importantíssimo Então vamos lá para as dicas simples e básicas para você dar o seu primeiro backslide de front em quarter Esses tempos eu mandei um backslide no quarter e a galera falou para mim Cara, ensina essa, ensina essa E essa é uma das manobras, na minha opinião, mais fáceis que tem para você aprender no quarter Porque você começa a fazer, em teoria, roubado, mas não é roubado Entendeu? Você só bater o pé não é ser roubado a manobra Mas você começa bem tranquilo Então o ideal, primeiro passo, você tem que saber o Royal de Front no quarter Depois que você está fazendo o Royal de Front no quarter Vai ali e começa a parar de estar o de Royal e voltar Só que parar de estar o de Royal, não com o corpo inteiro pela plataforma Parar de estar o de Royal e volta de fake Com o corpo todo para a rampa O terceiro passo seria Você vai parar de backslide e voltar de fake Só que não é parar de backslide distal, controladão e voltar Não, é como se fosse um aéreo de fake, um melancoling Que você vai, dá um aéreo e volta de costas Só bate o pé Vai, só bate o pé Depois disso você vai começar a fazer o que? Dá um aéreo de alley-up, um melancoling de alley-up Tipo, pula de um ponto e joga para o outro E aí vem a sacada Os seus primeiros backslides que eu falei no começo do vídeo aqui Que vai ser em teoria roubado É isso Você vai dar um aéreo e vai flutuar o teu pé de backslide no coping E você vai começar a fazer isso várias vezes Pula e só bate o pé no coping Pula e só resvala assim, ó Cara, você nem vai sentir o groove do backslide E aí, pouco a pouco Você praticando isso várias vezes Você vai começar a deslizar mais e mais esse backslide Que é só um totózinho Que é só um nose peak Que você praticamente flutua no coping Mas esse passo a passo Essa dica que foi a forma com que eu aprendi Existem outras formas de você aprender backslide em quarter Foi a forma com que eu aprendi Você vai com certeza conseguir mandar o seu primeiro backslide de front no quarter Fechou? E é isso galera Eu espero que com essas dicas Você consiga fazer o seu primeiro backslide de front no quarter Fechou? E se precisar da gente GoRoller.com.br Ou pode chamar a gente no WhatsApp da loja Fechou? E aí